Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos, esse é mais um História da Música. Se você ainda não é inscrito no canal, me ajuda aí, inscreva-se, ative o sininho pro canal crescer e você não perder nada, tá bom? Vem com a gente. Hoje a gente vai falar da música A Felicidade. É uma música de 2020. Não é uma música do comecinho de 2020, é uma música já mais pro fim de 2020, onde a gente começou a entender que a pandemia não era uma coisa de um mês ou dois. Foi nessa época que a gente começou a entender que ia durar um pouco mais. Muitas pessoas pensando como seria, medo, dor, muitas pessoas morrendo e aquele caos mundial. Eu lembro de ter pego o violão e eu fui pra frente de casa, da casa da minha mãe, eu tava na casa da minha mãe. Eu fui lá pra frente, na rua, e eu lembro de não via nenhum carro passando, não via ninguém passando na rua. E eu falei, meu, que isso? E não era domingo. Normalmente domingo é um dia mais calmo, de estar todo mundo em casa com sua família. Não, era um dia de semana e ninguém passava, tava todo mundo em casa. Eu comecei a dedilhar umas notas e compor essa letra de felicidade que fala dessa busca pelo sentido, pela vida mesmo. E que o interessante nem é sobre a gente chegar e sobre a gente aproveitar a nossa estrada. Acho que por muitas vezes na vida a gente busca alcançar alguma coisa, ou seja, chegar em algum lugar. Mas nem sei se é só isso que vale a pena. Talvez o mais interessante seja realmente aproveitar o que está acontecendo hoje, mesmo que o que está acontecendo hoje não seja o ideal. O caminho é mais legal do que chegar. Quando a gente vai pra praia, a gente aproveita mais a serra do que a praia. Quando a gente fica muitos dias tomando sol e queimando, a gente quer voltar pra casa logo. Então eu acho que o caminho é o mais legal. E essa música nasceu desse tempo de dor, de incerteza, de medo. Poxa, mas e agora? Era um tempo assustador pra todo mundo. Felicidade nasceu desse jeito, com uma pegada acústica e com esse clima feliz. Na música a gente colocou pássaros cantando, essa coisa mais natureza, mais positiva. E muita gente tem gostado dessa canção, por mais que seja uma música daquela época. Não fala daquela época, fala no geral da vida. Então penso que ela pode ser especial. E se você não conhece o clipe, que foi gravado inclusive em Campos do Jordão, por acaso também, nessa época ainda, onde nem tudo tava aberto, aos poucos. Eu lembro que a gente foi pra gravar o clipe em Campos do Jordão. E a gente teve que assinar alguns termos pra poder se hospedar. Teve que medir, né? Aferir a febre. Teve que olhar pra ver se a gente não tava doente. Teve que assinar termos pra poder se hospedar. Era aquela fase mais complicada. Em alguns lugares a gente não conseguia passar. Tinha barreira sanitária, enfim. Foi um tempo desafiador, mesmo assim a gente conseguiu gravar o clipe numa estrada de ferro, onde o trem passava. E representando esse trilho, né? Essa estrada que a gente tem que percorrer. Esse caminho que a gente tem que trilhar. Espero que você tenha gostado. Essa foi a história da música A Felicidade. Assista o clipe, ouça a canção. E deixa aqui nos comentários qual mais canção te interessa saber, os bastidores. E a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço.